O Joviano tomou a vacina no primeiro dia da campanha, mas está de novo na fila por outro motivo. Estou na fila para o meu neto, que vem da escola. Guardando um lugarzinho. Guardando um lugarzinho. A Nivaldina tem 59 anos e por muito pouco não faz parte do grupo prioritário. Quando soube que tinha sobrado vacina, não perdeu tempo. É importante vacinar, né? Porque essa gripe é muito perigosa, né? Teria que ter vacinado já. Desta vez a fila estava bem diversificada. Jovens, adultos e crianças. Todos queriam se vacinar. Eu ia vacinar perto da minha casa, né? Mas a minha menina já me ligou e falou, não, mãe, não precisa vir não, que já acabou a vacina aqui. Aí eu não vou. Foram dois meses de campanha e nem era para ter durado tanto. O prazo foi prorrogado por causa da baixa procura. Tivemos dois dias desde. O último sábado mesmo foi a última chamada para o grupo prioritário. E lotou os cais. Mais de 9 mil pessoas procuraram as unidades de saúde. Nós tínhamos 86% de cobertura vacinal. Ficamos próximos dos 90. Alguns grupos como idosos e puérperas, né? Que são as mulheres de resguardo. A gente conseguiu, inclusive, ultrapassar os 90%. Foi muito positivo. E a gente abriu para toda a população conforme a orientação do Ministério da Saúde. Para essa etapa são apenas as doses que sobraram, 35 mil. Por isso, se acabar, acabou. Não terá reposição. Nós não temos doses para a população de Goiânia como um todo. Nós temos aquelas que sobraram dos grupos de risco que não quiseram. E foi isso que o Ministério da Saúde orientou. Conseguiu se vacinar. Consegui, graças a Deus. Muito bom para a gripe, né? Não vai pegar a gripe mais. Não vou pegar a gripe mais. Esse ano estou protegida, se Deus quiser.